Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus Mas antes eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus Por mais uma vitória alcançada E agradecer ao nosso muito digno pastor presidente Nosso pastor Ailton José Alves, a sua esposa irmã Judite Eu tenho sempre dito que eles são nossos pais Tem nos ajudado muito Nós não temos palavras para agradecer Pastor, irmã Judite Só Deus é quem pode recompensá-los A toda a igreja, a todo o ministério Nós agradecemos em nome de Jesus Amém, amados? Continue orando por nós O Senhor é grande, é fiel Número dois Cristino fala sobre a trajetória de um fiel Fala sobre a história de José Ah, é difícil Mas é bom servir a Deus com fidelidade Aleluia Alguém um dia olhou pra José Talvez disse assim Quem é este moço aí Que o governo vai assumir Quem ele é Nunca ouvi por aqui Dele eu nunca ouvi Esse tal de José Alguém me fale por favor Quem conhece este moço Venha me contar E se aproxima alguém Que informação me tem E começa a lhe falar Olha, quem olha pra este moço Não imagina que um dia Não imagina que um dia ele foi traído Foi jogado na cisterna e esquecido Foi vendido como escravo A casa de Botifar Quem olha pra este moço Não imagina que um dia ele foi traído Não imagina que um dia ele foi tentado E por não ter cedido foi caluniado E uma cela fria de uma prisão Foi parar Quem olha pra este moço Não imagina quantas vezes já chorou De saudades do seu pai Que ele deixou Falo isso porque fui Seu companheiro Lá na prisão Alguém teve um sonho E ele interpretou Quanto ao meu sonho Pra mim assim falou Você voltará ao palácio Outra vez Como cobreiro Mas é sempre assim Quem olha pra você Como estás agora Não sabe nem o peço Da sua história Acha que você venceu Por coincidência Mas você tem a marca Que ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo Do que ser infiel E traz do seu corpo As marcas Da experiência Chore, chumine E desça ao pó Vai insistindo Um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastro de azeite Em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso Te acontecer Deus vai te coroar Com a grande vitória Foi difícil você chegar Onde você está Mas valeu a pena É Deus quem quer assim Aleluia Quem olha pra você Como estás agora Não sabe nem o peço Da sua história Acha que você venceu Por coincidência Mas você tem a marca Que ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo Do que ser infiel E traz do seu corpo As marcas Da experiência Oh, olha Chore, chumine E desça ao pó Vai insistindo Um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastro de azeite Em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso Te acontecer Deus vai te coroar Com a grande Com a grande Com a grande Vitória Seja fiel a Ele E espere a vitória Aleluia